Para comemorar o Dia do Trabalhador, a Prefeitura de Presidente Vargas realizou neste feriado de 1º de maio a primeira maratona em comemoração ao Dia do Trabalhador em Presidente Vargas. O evento contou com competição esportiva, corrida de pedestres masculina e feminina, corrida de jegue e atrações culturais. A população partijou toda a programação oferecida pela Prefeitura através da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer em parceria com as demais secretarias municipais. É uma realização que é feita para os trabalhadores do Trabalhador em Presidente Vargas, porque essa situação é maravilhosa. O nosso prefeito mandou um abraço a todos nós, queria estar aqui presentes, mas o problema da saúde dele continua nessa situação, vai se recuperar o mais rápido possível e vai estar presente com nós, porque ele ama isso aqui, ele ama a cidade. O que ele pensa, ele vive para o Trabalhador em Presidente Vargas, ele fala para o Trabalhador em Presidente Vargas, eu até chego mesmo que eu falo isso, porque eu estive com ele e ele sempre está pensando no nosso município, pensando no melhor para o nosso povo. E esse povo merece ser merecedor mais do que isso, porque ele tem a maioria de votos, 53% não é coisa pouca, é uma eleição de disputar, a gente respeita todos os nossos adversários, respeitamos o povo do Trabalhador em Presidente Vargas. O melhor que tem para fazer é continuar esse trabalho e bola para frente, porque o governo, Flávio Dino, está empenhado do bem do nosso povo e tudo que tem de melhor para nós aqui, nós vamos continuar esse trabalho. A população, ela sempre está presente, ela gosta disso aqui, ela é maravilhosa, a população merece o melhor do que tem para fazer por eles. Hoje, esse ano, tem alguns eventos, a gente pode fazer isso aqui de evento, mas no próximo ano a gente vai triplicar ou multiplicar isso aqui muito mais, porque esse evento é maravilhoso, o povo participa, o povo, todo evento que tem, o povo participa de esporte, participa de cultura, participa de tudo, tudo que tem aqui no nosso município, esse povo é maravilhoso, o povo merece mesmo essa situação, principalmente os trabalhadores rurais, que hoje é trabalhador, trabalhador é merecedor, nós somos trabalhadores e precisamos disso, com todo o que tem no mundo. Secretária, como é que você vê a realização dessa festa hoje, uma interação entre a Secretaria do município e o que resultou nessa bonita festa hoje aqui do município? É o resultado da organização, da união, da intersetorialidade entre as políticas públicas que a gente finalmente vê acontecer em Presidente Vargas. Esse é o resultado do trabalho da administração do areal do Pelúvio. A gente consegue fazer um evento bonito, com a participação de todas as secretarias, saúde, educação, assistência, administração, esporte, e isso é um resultado muito positivo para o município de Presidente Vargas. Que possamos continuar dessa mesma forma, organizando os próximos eventos, que só o povo de Presidente Vargas tem a ganhar. A gente vê a importância desse evento, que se reflete na participação popular também. Sim, tudo aquilo que mexe com a cultura, com o esporte, a gente sabe que sensibiliza, mobiliza a população. E graças a Deus está sendo um evento bonito, né? Todos nós da administração do areal do Pelúvio estamos de parabéns. E graças a Deus. E graças a Deus.